Se tudo que faço você acha errado E o que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se rir, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora Se eu facilite Você pode entrar aonde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Se tudo que faço você acha errado E o que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Basta um gesto meu lhe provoca briga Você se rir, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora Vou dar agora seu facilite Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher E ver o problema como ele é Aguarde-nos que a coisa tá boa demais Vamos meter mais um aqui Vamos meter, vamos lá Lusa vermelha, vai Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas banho As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se aposta de mim Levanto, vou no quarto E abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então Desespero, rouba minha calma Eu saio pra rua e até Minha alma Chora em silêncio ao sentir Minha dor Deus, ó Senhor Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande amor hoje Ahhhh Pé de cana Ah moleque vamos beber uma agora né Valeu